Ela era uma atriz muito intensa, muito profunda, que também vinha de uma formação de teatro, de cinema, de filmes mais intensos, assim. Ela era uma atriz espetacular, assim, acho que todas as mídias, assim. Eles gostam de bater no peito e dizer, eu não minto. São os idiotas. Eles iriam bater no peito com orgulho e dizer, eu sou feliz. Porque a felicidade vale mais do que um milhão de verdades. Ela estava muito empenhada em fazer a novela e ela tinha muito prazer em, a gente conversando, assim, eu sentia essa animação nela, assim, sabe? Era muito bonito de ver isso. E também via pela reação das pessoas, todo mundo falava na novela, todo mundo falava do trabalho dela, assim. Era um momento muito feliz, assim. De todas que ela fez, assim, a Baila Comigo, assim, foi mais que uma novela, assim, eu acho. Acho que o Baila Comigo foi, sei lá, um presente, uma realização imensa, assim, dela, pessoal, assim. Aí eu fiquei muito emocionada, assim, de ver a foto da mãe, de repente me vi com essa roupa, me vi com um cabelinho parecido dela, assim. E isso tudo me deu uma... Fiquei um pouco mexida, assim, porque... Enfim... Acho que é tudo junto, né? Era o trabalho que ela gostou de fazer, foi emocionante pra ela. Eu sei o quanto isso foi importante pra ela. E de repente reproduzi uma cena, por isso que eu fiquei muito assim no primeiro momento de fazer. Porque eu falei, ai, vou reproduzir uma foto que... De uma... De um momento impossível de reproduzir, né? Porque foi o momento que ela tava fazendo, né? Ela tava naquele... Naquele trabalho, imbuída daquilo, mergulhada até a alma naquele trabalho, né? Você reproduz essa emoção de uma cena, que de repente foi uma foto de cena, que foi feita, né? Que tinha... Tava toda carregada daquele momento de emoção, assim. Mas, enfim, eu fiz pra ela. Fiz pensando nela. E no Maneco também, né? Que, afinal de contas, é o autor, é o... É o... É o pai de todas as helenas, né? Entra que a casa é sua Eu só quero ser feliz A lua trazia no vento Meus filhos e minha mulher